Olá pessoal, boa tarde Na final de obra é isso Casinha com o meu local social Três garagens Boa do lugar Vamos ver o meu jornal aqui, ó O último jornal aqui do meu Agora no gramado aqui, no capricho A garagem é coberta pra três carros A garagem é coberta pra três carros A parte dos fundos toda pronta A gente vai retornando a tinta também A gente vai ter cenas que você vai fazer Vamos ver o meu armário do meio Completinho no lavabo Como vocês podem ver A parte da casa toda pronta Vou entrar pra gente, ó Vamos gravar Entendeu? 250 mil pessoal Pra pronta entrega Completo